É, dá pra notar nitidamente, né, que o amontoado de lixo na porta de prédio, na porta de casa, na porta de comércio... Aqui na TV hoje a gente quase não entra, né, por conta do lixo acumulado no prédio ao lado. No prédio ao lado, né. Pra começar, a lixeira não cabe também, né. Normalmente eu não cabe. Então, boa noite a todos, boa noite pra você de casa. A Comurga diz que a frota de caminhões envelheceu. Passa mais tempo na oficina do que na coleta. E a gente com isso? A gente quer a solução. Então, moradores dizem que o caminhão de lixo fica até 10 dias sem passar na porta de casa. Thaís mora no setor Antônio Carlos Pires há cerca de seis meses. Segundo a estudante, já tem alguns dias que a coleta de lixo não passa na rua dela. Tem mais ou menos uma semana que nós estamos enfrentando esse problema aí, né, de coleta de lixo. Não está tendo coleta e com isso nós estamos enfrentando vários problemas, né. Thaís mora na rua ACP7. Tanto ela quanto os outros moradores reclamam que a falta de coleta de lixo, além de trazer mau cheiro, acaba atraindo vários insetos. Barata, mosca. Joel é gerente de um supermercado no setor Bueno. Segundo ele, há vários dias que a Comurga não recolhe o lixo em frente ao estabelecimento. E os clientes já começaram a reclamar do mau cheiro. Tem lixo pra vir pra cá e o lixo daqui não sai e os clientes não aguentam o mau cheiro, né, e reclamação do povo. A gente não sabe o que faz. Nesse barzinho, também no Bueno, é o garçom quem está fazendo a limpeza. A gente sempre está limpando aqui, né, na frente do comércio. A gente não pode deixar sujo porque fica feio na hora de receber a comida na mesa. Mauro Zan é o dono do barzinho. Ele conta que está tendo que pagar uma empresa particular para coletar o lixo. Até que o pagamento fiz hoje, ó, 675 por mês de coleta de lixo. Pra não deixar acumular aqui? Pra não deixar acumular lixo na minha porta. O problema da falta de coleta de lixo vem afetando vários bairros na capital. Por onde se anda, é possível ver montanhas de sacos de lixo no chão e até lixeiras transbordando. Há cerca de uma semana, o nosso jornalismo vem recebendo várias queixas de moradores de diversos setores, reclamando da falta de coleta de lixo por parte da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg. Moradores do Jardim Curitiba 4, Residencial Itaipu, Setor Cristina, Jardim Dom Fernando, entre outros bairros, dizem que o caminhão de coleta de lixo simplesmente desapareceu. A nossa equipe procurou a Companhia de Urbanização de Goiânia atrás de uma resposta sobre por que vários bairros aqui na capital estão sofrendo com a falta de coleta de lixo. Através de nota, a empresa disse que o que está acontecendo é que os caminhões compactadores estão quebrados e isso acaba interferindo diretamente na coleta de lixo. Disse também, na mesma nota, que trabalha para normalizar o sistema de coleta de lixo aqui na capital já nos próximos dias. Tem muito tempo que os moradores sofrem com a falta de coleta de lixo em Goiânia. Em agosto do ano passado, por falta de pagamento para a empresa que fornece o diesel para os caminhões da Comurg, a coleta sofreu atraso e deixou vários bairros com lixo acumulado. Esse ano, a própria Comurg assumiu que a coleta em Goiânia exige muito da frota de caminhões, que já estão desgastados e velhos, e por isso quebram com muita frequência. A gente espera que seja resolvido, porque isso é uma coisa que a gente paga por isso. É, e com chuva geralmente piora.